Música Olá amigos do Mundo Tri, estamos aqui com Flávia Fernandes. Flávia, você participou dessa prova, né, o Panamericano aqui em Vila Velha. Na bike, na corrida, qual foi a sua estratégia? A minha prova hoje aqui, sabia que ia ser uma prova dura, tinha três meninas aí pra estar de olho, que eu já estava de olho já há um mês aí, analisando ela. Pâmela, né, a grande favorita em casa, não tem nem como discutir. Tinha a canadense, que foi em segundo, e a mexicana Rivas, que também tem feito últimas provas aí, grandes resultados aí, já dois anos aí. Consegui colocar a natação, imprimi uma natação forte ali, consegui largar bem, já nadando um pouco atrás da Pâmela ali, tentando diminuir o máximo possível a distância, que é a grande nadadora aí. Consegui fazer um pedal razoável, na verdade, assim, meu grupo não queria pedalar muito, na verdade, assim, daria pra pedalar mais forte, encostar mais na pano, mas também não adiantaria sozinha, porque aqui é um pedal plano e não tem como escapar. Então, administrei bastante o pedal, saí inteira pra correr, e fiquei muito feliz com a minha corrida, que é a minha grande dificuldade aí, conseguir manter uma corrida forte, progressiva, até, pra, tinha, vi que tinha zero adversário e correu muito mais que eu ali, vindo atrás, uma mexicana, argentina, que já conheço, que é novinha, que vem atrás. Mas consegui manter a minha corrida, consegui aí o terceiro lugar, medalha de bronze pro Brasil, é muito bom isso. Bacana. Sabemos que você, cada dia mais, está se preparando, está cada dia mais próximo da Pâmela. Como é que é essa sua preparação? Já está de olho no ano olímpico, que começa o ano que vem? Ah, com certeza, né? Esse ano, como eu já falei algumas vezes, esse ano é pra me preparar, me situar melhor no ranking aí, pra partir do ano que vem, que começa a valer tudo, a partir de julho só. Então, assim, esse ano eu ainda vou fazer essas provas intermediárias, que contam ponto pro ranking olímpico, não contam ponto pro ranking olímpico, mas sim pro ranking internacional da ITU, que a partir do ano que vem, começa a poder largar nas provas do ranking olímpico. Então, assim, é muito bom saber que eu estou me aproximando, porque a gente hoje, é um referencial pra gente no Brasil, a Pâmela, né? E conquistou grandes coisas, tem evoluído muito. Isso pra gente aqui é muito bom, porque você tem um objetivo, não é ganhar dela, e sim aproximar dela, e quem sabe a gente está junto nas Olimpíadas aí, fazendo trabalho em equipe, se Deus quiser, pro Brasil. Porque isso a gente vê nos outros países, e a gente precisa aprender isso. Eu acho que essa cultura americana, a gente fala, ah, não sei o quê, mas dá certo. A gente vê em campeonatos, jogos pan-americanos dando certo isso, e em Olimpíadas dando certo isso. E a partir de agora, com prova, com vácuo, é trabalho em equipe, não tem jeito, entendeu? Verdade. Nós vimos que quando você se aproximou, né, do pós-curso lá de chegada, toda a torcida gritando, todo mundo incentivando. Como é que é isso pro atleta? Qual a emoção de chegar e ver todas as pessoas torcendo por você, mesmo não sendo a primeira? É muito bom, sim, tem um gostinho a mais, assim, a torcida do seu lado. Isso eu acho que é o grande, pouquinho, né, o gostinho aí de 2016, que eu acho que vai ser popular, apesar de grandes problemas que estão acontecendo, a gente acaba aí do Brasil, mas pro atleta é muito bom competir em casa. Então, você saber que, vai, a gente chega até emocionado, porque você consiga um objetivo e a torcida te apoiando, então, assim, no final ali você dá aquela relaxada. É gostoso saber que a torcida chegou com você. Mundo Tri, conectando você ao triatlon.